Hoje eu tô com a carinha boa, você tá bem, né? Eu tô, hoje eu tô. Hoje eu tô bem. Mas tem dia que eu fico triste, né, do nada. O cara não faz a vida não? Não, você viu o coarão? Você não tá vendo não o coarão? Eu deixei de ter medo depois que eu me mudei, mas antes eu tinha. Mas agora eu acho bonito. Tô aqui na varanda vendo. Meu Deus, meu Deus, enorme. Enorme. Gente, eu vim de carinha toda. Hoje eu não vivo meio como quatro. Choveu? Eu acho que sim. Eu não sei bem o que é cuidar da minha vida agora, na pandemia. Tipo, meu professor conversou. Os dois, cada dia, depende do dia. Sim, fiz feijão esses dias. Ficou muito ruim. Não, meu cuscuz é bom, meu feijão é horrível. Eu botei, ficou ruim. E você tomou vacina no braço? Foi. Não senti a reação nenhuma, não senti nada, sabe? Teve gente que tá, que sente assim, no primeiro dia, eu senti o amuleto, mas eu acho que já foi mesmo por conta da, que eu tava com a minha coluna atacada. Até porque esse negócio de atacar a coluna, tudo é emocional. A minha atacou esse dia, viu? Porque eu tô sem cadeira em casa. Indiretamente, o seu emocional traz, o Gilberto mesmo, quando ele tá assim, os braços é igual a sua mãe, tá? Aquele negócio de dermatite, né? Bucite. Dermatite, os braços, fica tudo... Ah, no braço é dermatite da pele. Tudo, tudo de tudo, do quanto do emocional. Você tá fazendo... Não, hoje tá bagunçado, eu não arrumei nem a cama hoje. Nossa Senhora. Você tá fazendo o que aí agora? Tá falhando. Caiu, caiu, caiu a internet, o trovão veio, caiu. Tá chovendo, gente. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ficou com medo da câmera cair. Ficou com medo da câmera cair.